Eu não tô lá em São Paulo, nem também tô em Brejim Com certeza estou pesado na cidade de Tabetim E eu vou fazer um repente talcinho de turim Eu não tô lá em Brejim e graças a Deus, felizmente Eu tenho aqui uma mentira e o assunto é concorrente E eu tenho a maior vontade de chegar em São Vicente Olha, eu sou um concorrente da luta cotidiana Eu sei que não tô em São Paulo, nem em Feira de Santana E com certeza estou pesado na terra pernambucana Eu não tô em Tabaiana e porém com esse estado Eu sou um bom repentista cantando aquilo Um pecado Eu não tô em Cajazeira, nem também tô em Condado Mas será que é um pecado e graças a Deus, felizmente Hoje aqui é um assunto, sou poeta inteligente E da luta cotidiana não passa em mim a frente Quando eu sou um concorrente, eu conheço essa alegria Eu tanto conheço a noite, que nem conheço o Coisudinha E a terra ali, e a minha irmã, e a minha irmã